Desafio do chute com o massageador que dá choque. Bora começar aqui, mas antes já vai dar, ó, um milhão de inscritos aqui. E 200 mil lá no meu Instagram, eu vou estar fazendo o corte do Ronaldo Fenômeno. Então, vambora. Ó, agora é chute com o massageador de choque. Eu quero começar porque eu sou o maior hardcore aqui. Então, vambora. Gigante! Partiu pra bola. Os dois negócios de choque na perna. Gigante, bateu! Cara, vai sair cada batida feia aqui hoje, cara. Nossa, não quero nem ver. Vai aumentar mais aí. Que isso, gigante? A perna dele, cara. Gigante. Pra segunda cobrança, gigante, bateu! Golaço! Ô, comenta aí, Zezão, deixa, ó, rapaziada. Olha só o bolinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai bater. Daniel! Que coisa feia que o Daniel tá fazendo. Ô, pai, os caras é mole, hein, pai? Só essa, só essa. Só essa, só essa. Lá vai Matheus agora. Com o massageador de choque. Na batida, bateu! Agora é ele aqui de novo. Matheus, na batida, vamos ver. Será que vai fazer? Será que vai errar? Matheus! Golaço! It's too late to apologize. It's too late. Too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. Samuel, vem aqui, fala qual que é o sentimento Olha lá, colocamos na perna errada Lá vai, Samuel, na batida Errou Errou, verdade Trapaceou, foi trapaceada agora Lá vai, Samuel, na batida, vamos ver Samuel vai bater, vamos ver, Samuel Lá vai agora, Bagriel, com o choque na perna Vamos ver, Gabriel na batida Nossa Que chute horrível do Gabriel Agora, na segunda chance, Gabriel, nossa Que coisa feia Gigante Segunda rodada Sei louco, rapaziada Pra quem acha que é fake, o negócio é forte Por bosta, mano Tá ruim, mano Gigante Vai pra cobrança, gigante Bateu Nossa, credo E depois fala de mim ainda, ó Que chute horrível, cara Que chute horrível, gigante Para a segunda batida Para a segunda batida, bateu Cara, pode aposentar já, mano Que chute horrível Gigante Falou, muito bom Vamos ver se vai fazer Gigante, bateu Rolaço Rolaço A perna tá cansando Gigante Para a segunda batida Gigante Gigante bateu Daniel vai ir na batida Daniel, vamos ver Vamos ver pro chute agora A última rodada Daniel Nossa É caixa, pai Que tapa na balhaça Daniel agora novamente Daniel vai bater Bateu Agora é ele Mateus Vamos ver Na batida Mateus O goleiro também tá Beleza, hein Mateus O goleiro tá uma beleza Coisa linda Tive 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 Jailo Carpite Vamos, vamos, vamos Lá vai, Samuel Na batida, vamos ver, Samuel Samuel Rapaziada, muitos problemas técnicos Aconteceu aqui, como a gente ficou derrubando muito Aconteceu um incidente que ele não está puxando direito Então vamos ter que encerrar esse vídeo, beleza? Então eu espero que vocês deixem o like aí Compartilhem, tamo junto É nóis, rapaziada Eu não vou chutar não Tá bom, tá bom Vai, traz a pista aí Vai, traz a pista aí Vai, traz a pista Vai, traz a pista Vai, traz a pista Rola, 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 tchau Vai, tchau Eu vou morrer vai só essa perna, vai só essa vai só essa, vai só essa vamos vocês o pai, esse cara é mole, hein pai lá vai, Samuel na batida errou, errou, é verdade trapaceou, foi trapaceado agora pode aposentar já que chute horrível